Explica de novo, pastor, certo? Vou explicar de novo, tá? Tudo que está debaixo da cama é oculto. E tudo que está em cima da cama é uma coisa assim, que está acontecendo, mas não é tão oculto assim. Esse oculto pode ser da própria pessoa que participa. Então, uma lesma debaixo da cama, uma cobra debaixo da cama, um gato debaixo da cama, aí você vai somar cama e gato. Que gato era? Que cor era? Gato era vivo? Um animal morto debaixo da cama. Então, é morte debaixo da cama. Que animal era? Aí você vai somar. Debaixo da cama é oculto. Às vezes, nem os que se deitam em cima da cama sabem. É o que está acontecendo. Mas em cima. Em cima é o que está acontecendo, as pessoas sabem, mas está acontecendo. Por exemplo, pastor, eu sonhei com um gato preto debaixo da cama. Epa, já vem esse gato de novo. Sai, sai, sai. Esse gato é tão safado. É o gato preto, do rabão. Eu sonhei com um gato preto debaixo da cama, pastor. E eu olhava e ele fazia... Manda assim ou não pegar esse gato, rapaz. Quer dizer, tem alguém oculto na sua vida conjugal. Entendeu? E se o gato preto estiver em cima? É, assim, não é tão oculto. Está entendendo? Oculto, quando a gente fala oculto, é do marido e da mulher. Ou seja, o marido não sabe o que está acontecendo, a mulher também não sabe. Mas em cima, um dos dois sabe, tem alguma coisa errada. Principalmente se for no meio dos dois. É. Entendeu? Aí vai, lagartixa, gato, cachorro. Se eu pego esse gato preto, eu dou uma porrada. Pá! Nham! Esse gato é aproveitador, né? É. Aí jacaré debaixo da cama. Amigo falso. Mas envolve a vida... Envolve a vida conjugal. Está certo? Então, lembre-se, debaixo da cama é oculto. Também debaixo do guarda-roupa, debaixo da mesa. Tudo que for embaixo é porque é oculto. Entendeu? Pastor, tem um cachorro feio, tipo podre, debaixo da minha mesa. Então, é alguma coisa que está acontecendo debaixo da comunhão de vocês, do trabalho. Debaixo sempre é oculto. Oculto é assim, o cara não sabe o que está acontecendo. E, em cima, o cara sabe, mas ele não tem como resolver. Está entendendo? É. Ok? Que bom, né?